Olá pessoal, me dá hora certa aí, são 11 horas e 7 minutinhos e você participa do nosso programa através do nosso WhatsApp 991-5379-59. E agora é isso mesmo, Ricardo, é hora da nossa sirene. A sirene do agora que não para nessa segunda-feira porque a gente vai destacar pra você de casa que um comerciante conhecido como Gaúcho foi assassinado com 12 tiros na manhã deste sábado, lá no Tarumã, zona oeste da capital. Ele era dono de uma loja de materiais de construção. Para a polícia, o crime pode ter sido motivado por vingança. A gente vai ver aqui, ó, na tela do agora. Do lado de fora da casa da vítima, os familiares não quiseram conversar com a nossa equipe de reportagem. Quem trabalhava com o comerciante disse que não viu nada. Eu não estava aqui na hora, não posso falar nada. E ele era um cara tranquilo, o Gaúcho? Era o Gaúcho, é. Eneido Jorge, de 59 anos, o Gaúcho, era dono desta loja de material de construção no Tarumã. Eram 7 da manhã quando tudo aconteceu. De acordo com as primeiras informações da polícia civil, a caminhonete veio por esse sentido e estacionou aqui em frente à loja de material de construção. Dois homens saíram do veículo e abordaram a vítima que estava no balcão. Foi então que eles puxaram a camisa do comerciante e o atingiram com dois tiros no peito. A polícia acredita que a motivação do crime foi vingança. Um assaltante que está preso foi denunciado pela vítima ano passado. Tudo isso porque o bandido e mais dois suspeitos invadiram a casa da família de Gaúcho, roubaram e estupraram a esposa dele. Os bandidos fugiram até esse ramal, mas o carro atolou. Pela manhã, o dono do veículo foi buscar a caminhonete. Esse veículo é fruto de um roubo ocorrido quinta-feira passada agora. Inclusive, o proprietário já se encontra aqui no local com a gente e foi utilizado em outros roubos também e na situação agora do homicídio. O comerciante chegou a ser levado ao hospital Delfina Aziz, mas não resistiu aos ferimentos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Obrigado, Anilo Alves, pelas informações, por ele que trouxe essa reportagem pra gente. E a gente fica chocado por mais um crime, esse crime motivado aí por vingança dos bandidos. Eu lembrar pra você que aí mesmo, no bairro do Tarumã, houve também... Você lembra daquele caso em que os bandidos foram roubar lá no supermercado, deixaram a arma cair. Depois, no outro dia, eles retornaram pra buscar a arma e pegaram lá uns rapazes que estavam na frente na rua, né? E atiraram num rapaz que não tinha nada a ver com a história, né? Pra assustar, né? Pra amedrontar a população dali do Tarumã. Então, a população do Tarumã, ali, muitos moradores entraram em contato, inclusive, aqui com a nossa produção, pra que a gente fosse fazer lá uma reportagem, pra falar sobre essa insegurança que os moradores lá do Tarumã estavam enfrentando e enfrentam até hoje. E aí teve toda aquela repercussão aqui, porque houve esse crime lá no bairro do Tarumã, onde essa pessoa morreu em decorrência de que os bandidos voltaram pra pegar a arma e atiraram lá no rapaz, né? E aí a gente traz essa outra notícia trágica aí desse rapaz, pai de família, né? Já teve o estabelecimento dele roubado pelos ladrões, né? Pelos suspeitos aí, possivelmente, desse crime. Eles tiveram lá, como relata aí na reportagem, foram e estupraram a esposa do senhor aí, que foi a vítima. Então, assim, é um crime, são crimes que acontecem aqui na cidade de Manaus, que a gente fica esperando aí a resposta e termina que os bandidos, nesse primeiro momento, estão se dando bem, infelizmente, né? A gente pede, carecidamente, a gente pede, clama, pra que a polícia investigue o mais rápido possível, chegue nesses culpados, pra que prendam esses suspeitos, desses crimes aí que tá acontecendo, não só nessa região do bairro do Tarumã, mas em muitos lugares, muitos pontos aqui de Manaus. A maioria desses crimes, desses assaltos, tem motivação com o tráfico de drogas. Esse tráfico de drogas que cresce cada vez mais aqui na cidade, que envolve cada vez mais pessoas, adolescentes, né? Pessoas de menores, com adolescentes envolvidos nesse tipo de ação criminosa. Cada vez mais cresce isso aí. E olha só esse crime, né? Um pai de família que morre, é, morre de tiro, né? Por vingança dos criminosos, que já tinham assaltado, já tinham cometido a violência, e ele fez a denúncia e terminou pagando por isso. Tanto é que a própria, os próprios vizinhos aí dentro, aí nessa região aí, não quiseram falar, não quiseram tocar no assunto, ficaram intimidados, ficaram, estão com medo de falar. O que a gente sabe, que nós já trouxemos isso aqui, essas informações, sobre a falta de policiamento, sobre a falta de insegurança, sobre a insegurança que vivem esses moradores. Então, isso reflete quando esse senhor, que foi abordado pelo Danilo Alves, que foi o repórter, que foi fazer a reportagem ainda desse crime, não quis falar, não quis tocar no assunto, pode até saber quem é. Mas, infelizmente, pode sofrer represália, como sofreu aí o senhor Gaúcho, como ele é conhecido, o proprietário desse estabelecimento, né, que é uma loja de material de construção, aí no bairro do Tarumã, que já tinha presenciado uma violência, a violência da esposa, que já tinha sido violentada pelos criminosos, já tinha sido assaltada, se falava, outras quantas vezes. E aí ele fez a denúncia e, infelizmente, pagou com a vida. Até quando, né? Até quando mais as pessoas de bem vão denunciar o crime e as pessoas de bem vão pagar com a vida porque não teve justiça, infelizmente. E a gente, para falar, eu falei, e aqui, em droga, que muitos desses crimes têm ligação por tráfico de drogas e cada vez mais adolescentes entram nesse mundo aí, nessa via sem saída, onde a saída é a morte, a gente vai trazer para você de casa que a Polícia Federal queimou mais de 3 toneladas, eu falo de veneno, de drogas aqui em Manaus. A maior parte dos entorpecentes eram de maconha e cocaína. Essa incineração está sendo considerada a maior incineração de drogas aqui do Estado. É o resultado de operações entre os anos de 2015 e 2016. A gente vai trazer aqui, na tela da comunidade, a incineração de mais de 3 mil toneladas, 3 toneladas de drogas, feita aí a incineração pela Polícia Federal aqui, na tela do Agora. A droga foi transportada neste caminhão. Mais de 3 toneladas foram queimadas. A grande maioria dela é de origem estrangeira. Quase a totalidade dela é de origem colombiana e peruana. Mais da metade das drogas apreendidas foi de cocaína e maconha tipo skunk. Esta é considerada a maior incineração feita pela Polícia Federal aqui no Amazonas. A maioria desses entorpecentes foi apreendida durante operações e fiscalizações da PF nas fronteiras e também aqui no município, nos anos de 2015 e 2016. A droga está avaliada em 30 milhões de reais. Mas o valor pode ser maior se caso o entorpecente fosse exportado para outros países. Representa o fechamento de um ciclo, né? Que dá início com a investigação, com a denúncia, muitas vezes a colaboração da sociedade. A polícia continua o trabalho de fiscalização, mas agora para saber como essas drogas chegam até as fronteiras. Agora saber como essas drogas chegam até as fronteiras. Trabalho aí para a Polícia Federal, que trabalha em cima desses traficantes, que entram e saem a hora que querem, aqui do Estado, aqui do país, né? Entram aqui pelas fronteiras aqui do Amazonas. A gente relata aqui, a gente mostra aqui várias, várias apreensões, inclusive prisões de traficantes, que vêm aí pelo Rio Solimões, que vêm pelo Rio Amazonas, que descem, né? Pelo Rio, ali é o Juruá. Então teve muitas apreensões nesse ano, nessas localidades. Inclusive, semana passada, teve aí aquela blitz da polícia, na BR, que liga Manaus à Boa Vista, nos ônibus interestaduais e que fazem linhas internacionais também. E lá houve apreensão de drogas. Teve lá uma quantidade de drogas que foi apreendida, foi um rapaz preso que estava com essa droga. Então, assim, a polícia está agindo, a polícia está no encalço e está aí essa quantidade de drogas, entre elas aí, como eu falei, cocaína, a maconha, tudo incineradas aí. Eu estava numa coletiva lá na Delegacia Geral e o delegado Jander Clay falou que o quilo da cocaína é em torno de 15 mil reais. 15 mil reais é o valor da cocaína pura que ela é no mercado, nesse mercado negro aí, nesse mercado paralelo, valor de 15 mil reais. 15 mil reais, isso brilha no olhar daquelas pessoas que acham que isso é um caminho bom, que isso vai render um lucro, que isso vai fazer com que ela saia da dívida, saia daquele buraco que ela está se instalando por falta de emprego. E aí, meus amigos, 15 mil reais, que você... Eu até conversei um dia desse com os colegas aqui, que quando você trabalha suadamente, que você tem o seu salário, ele paga as suas contas, ele paga o seu transporte, a sua alimentação diária, tudo isso. Rende. E acontece, é pouca coisa, mas ele acontece, ele rende. Agora, 15 mil reais, desse tipo de dinheiro aí, que é o dinheiro de sangue, dinheiro de morte, isso aí, amigão, isso aí não dura pra nada. Não dá... Uma hora, uma hora com ele na mão, você vai ver o sangue escorrendo pelas suas mãos, você tem o risco de morrer, de a sua família ser morta, uma série de coisas ruins por trás desse dinheiro, do dinheiro do tráfico de drogas. E é isso que vai levando as pessoas que não têm conhecimento, que não têm, ó, não têm um pensamento positivo, não pensam, não têm... Perdem os valores, principalmente os valores da fé, como igreja, família e tudo mais, e começam a querer entrar no mundo do crime e acham que esse valor, de milhões, na casa de milhões, que foi incinerado aí, ou num valor de um quilo de cocaína que custa, segundo a polícia, 15 mil reais, acham que isso é suficiente pra ela sobreviver. Não precisa nem vender um quilo, eles pensam assim. Como aquele traficante que foi acompanhar a coletiva, ele falou que não precisava vender um quilo, bastava vender 200 gramas pra ele já estar bom por mês, por semana, pra ele ganhar. Ele ganhava muito mais do que ele tivesse empregado de carteira assinada. Olha só o pensamento do cara, né? Mas só que ele estava preso naquele momento, ia descer a cadeia, né? E lá ele ia responder numa outra situação lá por outros traficantes. Então tá aí, ó, a droga apreendida dessas operações nas fronteiras aqui do Amazonas, nas fronteiras do Brasil, que o Amazonas faz fronteiras aí com os países aqui vizinhos, apreendidas e estão incineradas. Essa quantidade aí, mais de 3 mil quilos de drogas apreendidas e incineradas. São mais de 3 mil quilos fora desse mercado que mata cada vez mais jovens e pessoas que poderiam ter um futuro brilhante aqui nesse país. Vamos mudar a página rapidinho aí, viu, pessoal? Dá uma respirada, são 11 horas e 18 minutinhos. A gente abre o espaço, né, pra respirar e ter uma dica, sabe de quem? Dela, da Márcia. Confira a dica de hoje. Gente, não tem milagre pra ter um corpo perfeito, mas na guerra contra a balança eu conheço uma dupla que dá show. Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tava muito acima do meu peso. As minhas roupas já não me serviam mais. E eu tentei vários tipos de dieta, mas nada funcionou. Até que um dia eu vi a propaganda do Lipo Max na TV e pensei, eu vou experimentar. Eu fui na farmácia, comprei o shake, comprei comprimidos e comecei a usar. Incrível! Em pouco tempo, emagreci 6 quilos. Olha como eu era. E eu vou emagrecer muito mais. Viu só? Os comprimidos de Lipo Max Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipo Max Shake, você substitui até uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Aí você vai caber naquela calça jeans. Lipo Max Shake é prático. Vem assim, olha. Em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. A linha Lipo Max você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Valeu, Marcinha Lasmarra. São 11 horas e 20 minutinhos. Um bom dia para você de casa, um bom dia para você do interior que acompanha aqui o programa da comunidade. Ó, nossos telefones para você participar do Agora Premiado. Tá aí, ó. 3307-3951 ou 3307-3952. O Ruim Mendes está tentando focar aqui o bolo, né? Que é o bolo da Vovó Tereza aqui, ó. Essa delícia aqui. Deixa eu tentar passar aqui por trás, aqui. É um bolo pudim aqui da Vovó Tereza para você de casa, né? Então, só pelos telefones aí, ó. 3307-3951 ou 3307-3952. Eu duvido que você não ficou igual todo mundo aqui e ficou com água na boca, né? Então, não fica assim, não. Não fique tristinho, não. Porque hoje é o dia de você ganhar esse prêmio. Hoje, só aqui no nosso Agora Premiado. Não diga lou, diga bolo da Vovó Tereza. A gente vai para um rápido intervalo, mas é rapidinho mesmo. Daqui a pouco a gente volta. Confira aí, tem muito mais aqui no Agora.